E bom, agora a gente chegou num time que é bem curioso, um time que eu lembro quem foi que definiu bem essa história, é um time que o pessoal só quer saber de festa, é um time que tem um monte de craque, mas que não consegue nunca chegar efetivamente a algum lugar, né? Vamos para a equipe do Tottenham, vou começar com o jogo de Vítor Torres e Doi, o craque, um jogador que faz muitos gols, não fui contratado no meio da temporada, começou com o Benfica, e aí da Benfica foram 22 jogos, 15 gols na primeira metade da temporada, 3 assistências, 3 vezes melhor em campo, média 7,45, na época tinham sido 4 jogos, 2 gols com a seleção brasileira, uma assistência, média 7,45, tinha jogado os primeiros 6 jogos da fase de classificação da Liga dos Campeões, fez 2 gols, média 6,95, Aí o Tottenham foi lá, pagou 171 milhões, tirou o jogador do time, ele veio para o Tottenham, jogou 16 jogos, fez 5 gols, 2 assistências, média 6,89, 6 jogos, 2 gols com a seleção brasileira, 1 assistência, média 7,23, com a equipe do Tottenham, que nessa temporada terminou em sexto, vai pelo menos entrar na Liga Europa, né? Finalmente, o time consegue alcançar alguma coisa, né? Porque estava difícil, né? Gastou muito dinheiro, não teve praticamente nenhum retorno, né? Posso dizer que o retorno foi zero, né? Eu lembro que eles contrataram o Caemelo, o Manager Muma, e até agora o retorno deles foi zero, porque não tinham conseguido nem disputar a competição europeia. Bom, foi o melhor jogador do mês de novembro, quando estava no Benfica, contratado por 171 milhões, valor podendo chegar a 230 milhões, é o grande jogador agora do time atualmente, considero o Kaique Diogo, né? Um bom jogador, companheiro escrito aí, que também está na equipe, assinou por 4 anos para ganhar 5.847.000 reais por mês, jogador chave, 6% total de salários, 200 milhões é o valor base estabelecido, o Tottenham mostra ser uma equipe que tem muito dinheiro, porque está gastando muita grana, esse é um time que pode dar certo, cara, só precisa, sei lá, do técnico certo, das coisas darem certo, porque eu não estou entendendo como é que o time não conseguiu ir para frente ainda, né? Com tanto investimento. Vamos lá, o próximo é o Kaique Diogo, jogador que também chegou, aliás, olha só isso, gente, o Tottenham tirou dois jogadores do Benfica, direto assim, no meio do ano, veio lá, tumba, fez um pacotão, pagou mais de 200 e poucos milhões, 260 milhões de reais em dois jogadores, até agora, né? Kaique Diogo e João Vitor Torres e 2, o Kaique Diogo na sua primeira temporada tinha jogado 22 jogos, fez 3 gols, 2 assistências, média de 6,87, 5 jogos com a seleção brasileira, 1 assistência, média de 6,74, 6 jogos, jogou todos os jogos da primeira fase, né? Da Liga dos Campeões, média de 6,92, aí o Tottenham foi lá, pagou 136 milhões, você jogou 18 jogos, fez 3 gols, 2 assistências, uma vez melhor em campo, uma vez expulso, média de 6,92, então, bem interessante, duas contratações, essa contratação foi por 136 milhões, podendo chegar a 171, e o Benfica, e o Tottenham se reforçando aí com os jogadores do Benfica, consideram o João Vitor Torres e 2 também um bom jogador, ou seja, os dois, né, que eram companheiros de equipe, foram para a mesma equipe, então, acabam que um relaciona muito bem com o outro, eles têm mais 4 anos de contrato, jogador-chave, 5.844.000 reais por mês, que representa 6% total de salários, 196 milhões de reais é o valor base para a gente que conversa, então, dois jogadores que chegaram aí para jogar, chegaram para ajudar a equipe do Tottenham, que já conta também com o Robert Santos, está aqui o nosso querido Robert, que também já está aí no seu segundo ano com o Tottenham, com a nossa novidade, está bastante tempo no Tottenham, muito, essa segunda temporada jogando, né, na equipe do Tottenham, foram 33 jogos, 10 gols, 3 assistências, uma vez melhor em campo, média de 6,93, foi bem, entrou em um jogo com a seleção da Bélgica, mas não teve nota, dentre os feitos aqui, não teve nada nesse ano, não teve só no ano anterior, considero o Harry Kane, o Harry Kane ainda está no time, um bom jogador, e o John Vitor Torres doé é o titular, e o Harry Kane projeta a reserva do time, tem mais 3 anos de contrato, jogador de votação, 1.219.000 reais por mês, 1% total de salários, vale 91 milhões de reais, é o valor base para o camisa 6 do Tottenham, Robert Santos, e tem também, eles contam com o melhor jogador asiático da temporada, do ano que passou, né, do ano anterior, Pedro Marques, também, foi também o jogador que chegou nessa primeira temporada com o Tottenham, vem do do Leverkusen, jogou 41 jogos nessa temporada, fez 7 gols, 3 assistências, uma vez melhor em campo, média de 6,98, com a seleção japonesa foram 13 jogos, 2 gols, 4 assistências, uma vez melhor em campo, uma vez expulso, média de 7,36. O que a gente tem aqui, tem o prêmio de melhor jogador do asiático do ano, e mais nenhum outro destaque, só que a sua contratação é 262, podendo chegar a 373 milhões, dependendo de metas a serem alcançadas, realmente impressionante, aí realmente o jogador, que o Tottenham fez investimento, e eu vou dizer, foi muito bom, porque afinal de contas, é o melhor jogador, que tem na Ásia atualmente, considero o Kaique Diogo um bom jogador, tem mais 4 anos de contato, jogador chave do time, 6% total do salário, 6.104.000 reais é o valor, é o salário, e 203 milhões é o valor base, para a gente ter de conversa, do nosso querido Pedro Marques, o quarto e último jogador do Tottenham. E agora vamos para o Léo, Léo Fesk, jogador aí do Vitesse, o terceiro jogador que ainda é 100% fiel a uma equipe, o Vitesse que acho que era uma equipe que estava sempre brigando pelo título, do campeonato holandês, jogou 57 jogos na última temporada, foram 17 gols, 4 assistências, 10 vezes no ano em campo, média 7, jogou 49, realmente o Léo é impressionante como ele está continuando o Vitesse, porque com esses números aí, dá para conseguir tranquilamente alguma equipe apresentar uma proposta, não seria absolutamente nada de anormal. 8 jogos com a seleção americana, 2 gols, 1 assistência, 1 vez no ano em campo, média 7, jogou 41, jogou 15 jogos na campanha continental do Vitesse, fez 7 gols, 2 assistências, 4 vezes no ano em campo, média 7, jogou 49. Vamos dar uma olhada e ver essa campanha aí do nosso querido Vitesse, o time que começou na Liga dos Campeões, no playoff, mas acabou sendo eliminado, perdeu de 3 a 0 o primeiro jogo para o Galatasaray, depois empatou em 2 a 2, e aí o time foi para os playoffs da Liga Europa, pegou o Bromby, perdão, da Suécia, venceu por 2 a 1 o primeiro jogo, depois venceu o segundo jogo por 3 a 0, o Léo Fesk estava aqui jogando, entrou no grupo H, com o Liverpool, o Nice e o Chaves, esfaçou bem no grupo, primeiro turno foi muito bem, o segundo turno foi ruim, foi péssimo o segundo turno, e o Maci o time conseguiu passar graças a boa campanha na primeira fase, e aí pegou o Dinamon de Kiev na primeira eliminatória, o time venceu por 2 a 0, depois empatou em 0 a 0, foi para a oitava de final, pegou o Heren Wien, também da Holanda, num clássico holandês, venceu por 2 a 1, o Léo Fesk decidiu nesse jogo, depois no jogo de volta, uma vitória por 3 a 0, mais uma vez o Léo fazendo gol, depois nas quartas de final pegou o Middlesbrough e venceu os dois jogos por 3 a 1, o time muito forte, é impressionante, impressionante o que esse time do Vitesse montou, o elenco que essa equipe montou, aí na semifinal pegou o Monaco, o Monaco muito forte, o time perdeu por 3 a 1 em casa, o Léo Fesk terminou o 36,4, e fora de casa o time ganhou por 2, não, o time foi para, ah não, foi eliminado, ganhou por 2 a 0, 2 gols do Léo Fesk, nota 9, só que por ter tomado 3 gols fora de casa, o time ficou de fora da final, é impressionante, mas que campanha do Vitesse, caramba, esse time pode chegar, se bem que agora vai disputar só o Ligue 1 para a próxima temporada, acabou ficando em quarto, e o Léo muito importante para o time, não sei se ele vai conseguir continuar, inclusive está aqui, o melhor jogador do ano para os torcedores, segundo melhor jogador americano do ano, e acho que é só isso, é, acho que é só isso, é, acho que é só isso mesmo, aqui venceram os, ah tal, os Estados Unidos vai entrar na Copa das Confederações na próxima temporada, por isso que teve essa TAS das Confederações, venceram esse playoff das TAS das Confederações, o time americano venceu aqui, esse torneio, eu nem sabia que tinha esse torneio aqui, mas estava o Robert Walker, o Davi Pessoa, o Ryan Santos, e o Léo Fesca aqui no banco de reserva, o time venceu essa partida, esse campeonato aí, que dá a vaga para a Copa das Confederações, o que mais, consideram o Tillemans, um bom jogador, e querem ir para um time que querem disputar a Liga dos Campeões, então apesar de ser torcedor do Vitesse, está pensando na carreira, quer tentar garantir uma vaga para disputar a Liga dos Campeões, e realmente tem qualidade para isso, tem mais dois anos de contrato, jogador-chave do time, 392 mil reais por mês, até que ganha um salário relativamente baixo, se você for pensar, para um jogador da qualidade dele, e olha só quem está de olho, o Borussia Dortmund, claro, Dortmund, aí o time alemão está de olho, no Léo Fesca, seria uma ótima contratação, 81 milhões a valor base, vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada, aí com o nosso querido Léo, certo, vamos seguir, próximo agora é o Lucas Amorim, jogador do West Ham, está no seu segundo ano, na equipe inglesa, vindo da Ponte Preta, jogou aí, foram 23 jogos, jogou pouco nessa temporada, 6 gols, 3 assistências, média de 6,85, 10 jogos na seleção chilena, 2 assistências, média de 6,8, jogou muito pouco nessa temporada, o Lucas Amorim, na minha opinião, nenhuma informação aqui, para a gente passar, considero o Jason Vargas, é um bom jogador, aninho, uma outra informação, tem mais 2 anos de contrato, jogador de plantel principal, 2% total de salários, 987 mil reais por mês, é o salário, 60 milhões de reais, da valor base, para isso, de conversa do Lucas Amorim, jogador do West Ham, e agora a gente vai para o Thiago Reisalvo, jogador do Wolfsburg, da Alemanha, recém contratado, vindo do Stuttgart, na última temporada, a equipe do Stuttgart, ele jogou 32 jogos, fez 5 gols, uma assistência, uma vez melhor em campo, média de 7, com a seleção japonesa, foram 5 jogos, duas assistências, média de 7, jogou a 28, veio de graça, veio sem custo, porque acabou o contrato dele, do Stuttgart, ele não quis renovar, com a equipe alemã, nenhuma outra informação aqui, depois, o que aconteceu, está feliz por ter assinado, com o Wolfsburg, nenhuma outra informação aqui, não viu o seu contrato, que ele assinou, assinou por 5 anos, para receber 1 milhão, 452 mil reais por mês, jogador-chave do time, 5% total de salários, 119 milhões, é a valor base, para início de conversa, aí, do Thiago Reis, o novo jogador, da equipe do Wolfsburg, da Alemanha, a gente vai ficar sabendo depois, como é que vai ser, essa atuação, do nosso querido, Thiago, e por fim, a gente tem o Felipe Cunha, jogador para meio, que joga no Cholos Tiruana, o Felipe Cunha, na sua segunda temporada, com a equipe mexicana, jogou 39 jogos, fez 5 assistências, média de 6, jogou 52, 11 jogos, com a seleção para meio, a 4 assistências, uma vez melhor em campo, média de 6,93, dentre os feitos, a gente tem aqui, uma novidade, olha só, é o vice-capitão da seleção panameia, quem é o capitão do Panamá, atualmente? Não dá para saber aqui, Será que é o Turives? Deixa eu ver, não dá para saber, O capitão é o Cummins, e o vice-capitão é o Felipe Cunha, então, o Felipe Cunha é o vice-capitão, então, da seleção do Panamá, considero o José Antônio Rodrigues, um bom jogador, não monta a informação aqui, seu contrato, ainda tem mais 3 anos, jogador de plantel principal, 2% total de salários, é quanto ele recebe, que é 105 mil reais por mês, e vale 13 milhões e meio de reais, é o valor básico do nosso querido Felipe Cunha. Bom, gente, então, com isso, a gente encerra a análise dos jogadores, mas é claro que ainda não acabou o vídeo, falta aquela análise agora, daquele prognóstico, quem eu acho que pode acontecer, quem eu acho que pode surpreender, quem eu acho que pode vingar, aí nessa temporada. Bom, para começar, eu tenho para falar de duas equipes, a primeira delas é o PSG, muito forte, uma equipe com ótimos jogadores, mais o destaque fica para o Manchester City, essa quantidade enorme de inscritos aqui, faz essa equipe, sendo a equipe, talvez uma das equipes mais perigosas, a tentar superar a hegemonia do PSG, que é atualmente a equipe a ser batida, nessa temporada, mas olho também na equipe do Arsenal, também é do destaque, tem bom técnico, tem um bom elenco, chegou jogador novo, realmente muita coisa nova pode acontecer, e é claro, sempre tem Barcelona, Chelsea, entre outras equipes que podem concorrer, essa briga, para a hegemonia na Europa. De destaque, jogadores podem ganhar grandes prêmios, aí a gente tem, é claro, o Gabriel Ribeiro, o João Vitor Abreu, importante destacar, porque ele foi muito bem, com o Arsenal, o Eduardo Felipe, o Renan Rossi, deixa eu ver quem mais aqui, desse time aqui, destaque para a melhor do mundo, acho que não tem aqui, quem mais pode levar esse prêmio, o Rony Vão, continua correndo por fora, o Marcelo Cadoso, dependendo da campanha da Juventus, pode também entrar nessa briga aí, e aqui é claro, o Axel Sousa, continua sendo o principal favorito, a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, de novo nessa temporada, principalmente se o City for longe, na campanha, mas a maior ameaça a ele, está lá embaixo, acaba o que a gente vai ver, tem também o Felipe Selen, dependendo da campanha da Suécia, na próxima temporada, e a maior ameaça ao Axel Sousa, na minha opinião, é o Marcos Antônio, jogador aí português, do PSG, muito bom jogador, o Adrian Silva também, que vai para o fora, do Pedro Longaray também, é claro, mas o Marcos Antônio, por conta do que Portugal pode fazer, por conta do que o PSG pode fazer, é um grande candidato, a disputar esse prêmio, esse melhor jogador do mundo, depois, deixa eu ver se depois, tem mais algum jogador, acho que não, mas bom pessoal, então, são esses os destaques, que a gente tem para passar para vocês, essas novidades todas, sempre são situações, muito interessantes, aí que a gente tem para, para passar, sempre muita coisa nova, a gente vai avançar, desculpa ter demorado um pouco pessoal, para lançar realmente, eu acabei demorando um pouquinho mais, não quero demorar tanto, para lançar o próximo episódio, quero ver se já começa, já nessa semana, já tento lançar os dois episódios de novo, para vocês poderem acompanhar, o próximo ano, que é o ano pré-Mundial, pré-Copa do Mundo 2026, que é a melhor Copa do Mundo, de todo mundo, de todos os jogadores, vamos ver como é que vocês vão estar, é aquela Copa, que a gente sempre gosta, de dar mais destaque, em todos os confrontos inscritos, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, e seja você novo antigo, não importa pessoal, vamos compartilhar, compartilhar os vídeos, para a gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado, por tudo mesmo, aquele super abraço, e até mais, tchau tchau,